Olha, no Salmo 145, versículo 8, o rei Davi disse assim, piedoso e benigno é o Senhor. O que significa isso? A pessoa que é piedosa, aquela pessoa que se apieda, que tem dó, mais do que dó, que quer fazer alguma coisa para quem sofre, assim é o Senhor. E ele é benigno, ele é de bom caráter. O que ele promete, ele cumpre, você pode ter certeza que é cumprir na sua vida. E o Davi disse mais assim, sofredor e de grande misericórdia, ele sofre as nossas transgressões e é de grande misericórdia, nos ajuda. Veja essa pessoa contando a bênção. Eu tive um acidente de carro, tenho nove anos, essa perna não mexia, essa perna não mexia, a perna ficou boa. Como é que o senhor andava com essa perna? Estava assim, ó, vira, aqui não, já andava, ó. Agora pode andar normal. Então pode ir normal agora, pode ir, em nome de Jesus. Agora vamos orar, ó Deus. Como é bom ter um Deus que é misericordioso, que é sofredor. Um Deus, ó Deus, que é piedoso e de bom caráter. O único Deus que és tu. Obrigado por ser tudo isso e muito mais. Agora eu abençoo todo o teu povo, em nome de Jesus. Abençoo a Santa Ceia de hoje, pai, para a tua glória. Amém. Abençoo a Santa Ceia de hoje, pai, 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 pai,